Música Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E nesse momento você sabe que você pode e consegue aceitar todas as sugestões Porque você quer E nesse momento ao invés de assistir ao show, não, você veio participar do show Na verdade não, você veio fazer o seu show Porque você faz parte de uma banda Você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não Mas isso não importa hoje Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Independentemente de você saber tocar ou não Você sabe tocar hoje muito bem o instrumento que você mais gosta Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três E quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Um, dois, três De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, de olhos fechados Violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal É, vamos lá, de olhos fechados Isso, só segura Se prepara para tocar Porque esse público está esperando você tocar Porque você faz parte da banda Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, afina o seu instrumento agora Afina, ó, tem instrumento que a gente não conhece Deve ser, sei lá, não sei Ó, violão, violino, guitarra, batera, isso, sax Ou, sai, sei, deve ser teclado, legal Vai afinando, vai afina, afina a batera Afina, afina, afina Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, vai É jazz, vai, toca, toca Vai banda, vai, 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 vai Toca a banda, vai Ó, é o tantã, é o tantã Gostei, ó, o tantã Vai, toca, 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 toca Vai batera, vai, 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 sax Vai, 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 todo lado Vai, vai, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, vai, toca Toca, vai, vai, teclado Vai, vai, tá bonito, vai, vai, tá bonito Vai violão, vai, tá bonito, vai Vai, vai, vai Vamo mudar o ritmo, vamo mudar o ritmo, vamo mudar pro rock, rock... Ai mana! Vai! Agora vai! Rock, rock. Vai, rock, rock, rock... Vai, vai! Tantando o rock, vai! É o Tantano Rock, vai! Vai, toca! Tantando o rock, vai! Vai! Toca! Vai, violino no rock, vai, vai, vai! Arrebeta! 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 Vai! Arrebeta! Vai, arrebeta! Arrebenta, vai tocando, tocando, tocando Toca, vai, 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 vai Vai, toca Banda Presta atenção Banda, presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão Inverte a mão, inverte, inverte, inverte a mão Inverte a mão, inverte a mão, inverte, 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 inverte. Isso, vai, inverte a mão, inverte, inverte, inverte. Inverte a mão. Vai, o tanto tão invertido. Tá bom. Vai, o tanto tão invertido. Vai, 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 banda, vai, vai. Vai, vai. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés, Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Vai. É com o pé. Eu tô tão com o pé. Vai. Arrebenta. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Estou dando bem. Estou dando bem. Ah. É da mão. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo para o sertanejo. O sertanejo tocaram com o pé. É o sertanejo com o pé. Toca com o pé. O sertanejo. É com o pé. O tantã com o pé é o sertanejo agora. Vai. 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 Tocando com o pé. Teclado com o pé. Isso. Vai. Tocando com o pé. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Isso. Tá bonito. Presta atenção banda. É o mesmo instrumento. A gente vai tocar de uma forma diferente se eu me preparar. É o mesmo instrumento. Pega esse instrumento e agora se prepara para tocar com a bunda. Toca! Toca com a bunda. Vai. Vai tocando de dióito, vai. Toca com a bunda. Toca com a bunda. Toca com a bunda. Toca com a bunda. Vai, tá bonito, vai banda Vai fazer de hoje Tem muita gente boa aqui Três, dois, um Olhos abertos, olhos abertos Mano Uma salva de palmas para a nossa banda aqui Tocou bem, que instrumento que era o seu? Hã? Que instrumento que era? O seu era tantã, né? Violão Você toca tantã? Toco Eu percebi, dá para você ir lá na pontona ali Você vem aqui na ponta, você vem aqui Inverte ali Vem cá você aqui Vem só avançando aqui Qual que era o seu? Violão Inverte aqui com ela Você fica com ela Já tocou em banda? Isso, perfeito Não, né? Você viu com quem? Eu vim sozinho Ah, é? Legal Aquele dia gostoso Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho gostoso das nove da manhã começa a bater na janela E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano E você começa a sentir o calor E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora E a temperatura começa a subir Isso, para 22, 23, 24, 25 graus, 26, 27, 28, 30 graus agora É o dia mais quente do ano Você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo Ai, e você começa obviamente a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Isso, e vai suando Suas mãos começam a transpirar É o dia mais quente do ano Você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo E a temperatura subindo Para 42 graus agora 43 Ai, que dia quente Começa a se abanar Só isso que te alivia Vai se abanando Se abana Se abana Ai, 50 graus agora Como se você estivesse no deserto É o dia mais quente do ano Você não aguenta 53, 54 Se abana Vai se abanando Abana o coleguinha do lado para ajudar Dá uma força Isso, ai E ai, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater Ai, vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30, 20 19 graus agora Começa a fazer frio Ai, o dia mais frio do ano chegou 18, 17, 16 15 graus agora Ai, que dia frio Começa a sentir Você esquece como coloca a blusa Esqueceu como coloca a blusa Isso, quanto mais tenta colocar a blusa Menos consegue Não lembra como coloca Isso Menos 2 graus agora Aquele frio que vem de dentro do osso É um frio insuportável Começa a tremer de frio É muito frio Ai, que frio insuportável Abraça o coleguinha do lado para ajudar Abraça Não lembra como coloca a blusa Isso Abraça o colega Ai, que frio insuportável Menos 5 graus agora 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal E vocês se sentem muito, muito bem Estão mais frio Estão mais friados aí Estava frio? Muito Só amigos? Está frio, né? Muito Pode tentar colocar a blusa Quanto mais tenta, mais difícil fica Está muito frio, né? Muito Quero juntos, vocês dois Você esquece Não No 3, esse frio vai embora 1, 2, 3 e... Não, não, não É camisa de força É blusa Você foi até por trás Agora virou freira Isso Ele aqui não quer nem tentar, né? Ó, ó, ó Presta atenção É braço direito Braço esquerdo Você põe um em cada Isso Quê? Tem dois braços aí É, um braço e depois o outro Vai Ah, está pensando aqui Seu nome? Michelle Você veio com quem? Com meu namorado e minha sogra Vai ser legal Cadê o nome? Já já a gente conversa, pessoal Seu nome? Cristiane Você veio com quem? Meu esposo Tá bom Vocês vão ser bem aproveitadas, tá? Ó A gente ganha por hora Não tem problema Vocês tentarem Qual que é o problema? Não sei Eu não sei nem onde começo O problema é onde começo Onde começa o quê? Qual que é o problema? Não entendi Não sei que lado coloca E aqui, está difícil? Está Está ali difícil também? Aham Está difícil Não, né? Não, a cabeça é a primeira Ela está achando que a camisa é de força Ela já pôs dez vezes pela frente Aqui, ó Não, é por trás Não, não, não Peraí, peraí, peraí Está com frio ou passou frio? Quer pôr a blusa? Quero Quer? Então você lembra, ó Quer pôr a blusa? Quero Então você lembra, ó Vai, Edu Você quer pôr ou quer ficar assim? Quer pôr? Então você lembra também Você lembra Isso Uma salva de palmas para os nossos astros Obrigada Obrigada Obrigada